Música Nós estamos com bom apoio de policiamento de várias áreas da Polícia Militar, do choque, trânsito, também temos agentes da inteligência trabalhando e o efetivo do CPAM-4, que conta com um importante reforço de várias áreas da Polícia Militar, que compõe a força policial que está atuando aqui na área da Arena de Itaquera. Música O trabalho da Polícia Militar foi previamente planejado e a execução saiu exatamente como planejado, com pequenos ajustes para adequarmos a distribuição do efetivo no terreno, mas graças a Deus tudo foi tranquilo e tudo está transcorrendo bem até este momento e assim vai permanecer. Música